O homem foi encontrado morto ao lado do carro, no meio da rua. Agora, peritos da polícia civil estiveram no local e disseram que a vítima não apresentava nenhum sinal de violência. Será que passou mal? Vamos ver. O corpo foi encontrado a poucos metros de um carro, atravessado em um cruzamento do bairro Santa Mônica, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O veículo estava com a porta do motorista aberta e a chave na ignição. A situação inusitada mobilizou policiais militares e civis e atraiu curiosos. A polícia militar recebeu dois chamados, ambos no final da madrugada. O primeiro dava conta de que um casal estaria brigando no meio da rua. O segundo informava à polícia militar que um homem estava caído ao lado de um carro, já aparentemente sem vida. Peritos que estiveram no local confirmaram que o homem não apresentava sinais de violência. A causa da morte é um mistério. Só após o exame de necrópsis, então, que pode ser detalhado a posterior. No carro havia um cobertor, um travesseiro e até um urso de pelúcia. Os pertences sugerem que o veículo servia como dormitório para o homem ou para outra pessoa. O veículo tem dois envolvimentos por ocorrência de trânsito, não tem queixa furto, porém, está com a documentação atrasada decorrente do ano de 2017. Qual a informação sobre o proprietário? O proprietário, pelo que foi constado nos sistemas de informações, é uma senhora que reside no bairro Itacoariu. Nós estamos verificando a localização dela e o local onde ela reside. O corpo foi levado para um instituto médico legal e o carro removido para um pátio de apreensão. O caso deve ser investigado pela polícia civil.